Sejam todos bem-vindos ao canal mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao canal e mais uma vez, estou indo aqui em uma nova mina, para quem está acompanhando o canal, eu peguei água em uma mina Nestor de Barros, agora estou indo em outra mina, vou entrar bem antes, entrando aqui agora à direita, vou estar entrando à direita, welcome to my channel, entrando à direita, turn right, indo para uma nova mina, vocês vão acompanhando aí, sejam todos bem-vindos ao canal, Countryside, Countryside, aqui é mais tranquilo, aqui é bem mais tranquilo para poder estar pegando água, aqui com a outra mina, lá é bem mais movimentado, aqui é mais tranquilo, você fica conhecendo mais um pouquinho aqui da cidade de Pompeia, a zona rural da cidade de Pompeia, você está no interior de São Paulo, na cidade de São Paulo, na cidade de Pompeia, zona rural, welcome to Countryside. Local muito gostoso, muito bom, tranquilo, como vocês podem ver aqui aqui, é um local bastante tranquilo, olha que vista maravilhosa, olha que visão maravilhosa, que você está vendo aqui, eu vou até um pouquinho mais na frente ali, para vocês estarem curtindo a paisagem, fica a poucos quilômetros da cidade de Pompeia, bem próximo à cidade de Pompeia, essa mina, já tem uma pessoa ali também pegando água ali, e nós vamos passar para você conhecer um pouquinho mais aqui da, de onde pega a água aqui, a nova mina. Pessoal da prefeitura pegando água. Do lado esquerdo, onde vocês viram ali, não tem o carro parado ali, é o local onde nós vamos também pegar água, tem uma mina ali também, muito boa. Só para vocês estarem conhecendo um pouquinho mais aqui, estamos passando aqui em uma ponte, é um pequeno rio, um pequeno rio aqui, chamado rio Caingang, um pequeno rio como vocês podem ver, está muito quente, está muito calor, está fazendo 41 graus agora, 41 graus, estava 42 graus, 42 graus como vocês podem ver aí, um pequeno riozinho, um pequeno rio, um pequeno rio, um pequeno rio para vocês, obrigado por assistir. O local é muito bom, Como vocês podem observar aqui, local muito tranquilo, para quem conhece o interior sabe como é gostoso, como é bom aqui, muita paz, muita tranquilidade aqui no interior de São Paulo, você está na cidade de Pompeia, no interior de São Paulo, Countryside, Countryside. Bem-vindos ao meu canal, obrigado por assistir meus vídeos. Sejam todos bem-vindos ao canal mais uma vez, welcome to my channel, como vocês podem ver, eu estou aqui próximo aqui a mina, acabei de pegar alguns galões de água aqui, uma mina muito boa, aqui no interior de São Paulo, na cidade de Pompeia, na cidade de Pompeia, interior de São Paulo, lugar tranquilo, lugar bem sossegado, peço a você aí que se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa receber os novos vídeos, todos os dias tem vídeo novo no canal, quase todos os dias tem vídeo novo no canal, você se inscreva, ative o sininho para que você receba os novos vídeos, compartilhe esse vídeo, compartilhe o link do canal para que outras pessoas possam também ver os vídeos, assistir esses vídeos. Como vocês podem ver aqui, uma água muito boa, olha aqui a fonte, uma água muito boa, só como vocês podem ver aqui no interior de São Paulo. como vocês estão podendo ver aí, uma água muito boa, algumas pessoas vêm aqui também para poder coletar essa água, água potável logicamente, água muito boa para estar consumindo, o calor está muito alto aqui na cidade onde eu moro, está em todo o Brasil, boa parte do Brasil está muito calor, então é bom refrescar um pouco, então você que está assistindo o vídeo agora, você possa então aí se inscrever, compartilhar o nosso vídeo. Tchau, tchau, tchau.